Olá, Yugi Tuba! Não, peraí que esse renome entra. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Comigo tudo tranquilo? Novamente eu tô aqui, representando a Dua Shop. Mas antes de dizer o que eu pretendo fazer nesse vídeo, que provavelmente vocês já leram aí no título, eu gostaria de divulgar o primeiro torneio regional da temporada daqui de São Paulo, que vai rolar no dia 12 de outubro, às 10 da manhã, na Liberdade. Mais informações vocês podem encontrar no link que eu botei aqui no post, ou na página do Facebook da loja. Esse torneio vai ser o primeiro grande torneio da região, que vai mostrar pra gente como é que o formato tá rolando no Brasil. E é a chance que a gente tem de pôr à prova os nossos decks, então eu gostaria de encontrar todos vocês lá. Dito isso, hoje nós vamos abrir esses três boosters da Premier Gold em português, que assim como o Mega Pack é uma coleção com vários reprints interessantes, muito boa pra quem tá começando, ou pra quem tá procurando cartas importantes mais antigas. Então bora pra mesa abrir os boosters. Galera, boosters na mesa, então bora abrir. É importante eu falar que naquela caixinha vem um booster só, mas ele é um booster, ele é maiorzão, vocês vão ver que vem bastante carta nele, e ele é todo bonitão. Eu já tava me esquecendo, mas nessa coleção aqui, as seis primeiras cartas são raridade Gold Secret, e as outras são Gold Ultras. Então eu vou separar as seis primeiras, que normalmente são as cartas mais interessantes, cinco e seis, é isso mesmo? Seis, pra gente ver as Ultras primeiro. Outra coisa é que o nome das cartas está em português, então provavelmente a gente vai poder dar umas risadas com eles. Então, vamos lá. Ah, Necrogard, né? Esse nome não mudou. Feiticeiro do Caos, uma carta bem legal nesse formato. Ah, Seifeiro de Espíritos. Raikou Caçador Luminoso. Controle Mental. Tributo Torrencial, uma carta muito interessante de tirar. Ah, Dragão de Fóton de Olhos das Galáxias. Cálice Proibido. Formação de Fogo, Tenki. Muito legal as outras. Vamos ver as Secrets. Número C6, Cronomalia Atlânde do Caos. Número C40, Engenhoca Marionete das Cordas Negras. Cronomalia Nogordio. Obelisco Atormentador, que é dos três deuses, sem dúvida é o mais interessante. Dragão Pixie Antigo. Muito legal. E... Número 13, Personificação do Crime. Eita, essa é maldade. Vamos para o segundo Booster. Novamente eu vou abrir eles de cabeça para baixo, assim. Separar as seis primeiras. Vai, Booster. Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco e Seis. Então, Ultras. Ultras não. Ultras, exatamente. Tufão Espacial Místico. É muito interessante o quanto de cartas Taples legais que vem nessa coleção. Dragão do Julgamento. Zumbi Espalha Praga. Zumbi Espalha Praga. Ok. Jinzo. Rei do Trovão Rayô. Muito bom. Sopro da Asa da Fênix. Outra carta muito interessante nesse formato, com os decks Burning Abyss. Pequena Maga Negra. Essa carta eu não tinha visto nessa coleção ainda. Muito legal. E, finalmente... Não, mentira. Ainda tem duas cartas. Florescer do Fogo Solitário. Legal. E uma última, que já é uma espelho. Vestido Proibido. Mentira. A última nada. Ainda tem as Secrets. Essa coleção é muito legal. Vem muita carta. E cartas interessantes. O Booster se paga muito facilmente. Vamos ver as Secrets. Número 31. Personificação do Castigo. Que é uma carta que comba com essa primeira que a gente tirou. Cavaleiro Barrigão. Mentira. Cavaleiro Barrigão. Marionete Sucata. Número C88. Engenhoca Marionete. Desastre de Leão. Número 82. Draco Coração. Uma das melhores cartas da coleção, sem dúvida. Exclusiva da coleção, inclusive. Engenhoca Marionete Palpo Sombrio. Muito bom meus Boosters até agora. Eu vou botar junto com os outros aqui. Terceiro Booster, então. Opa. Não. Tá certo. Abrindo de cabeça pra baixo. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vamos ver. Celéstia. Anja Luminosa. Mirror. Mentira. Força do Espelho. Muito bom. Titanial. Princesa das Camélias. Desvorgó. Isso não tá em português. Não é justo. Buraco Armadilha Sem Fundo. Muito legal. Dragão de Matéria Primitiva. Honesto. Muito bom. Essa carta também não tinha visto nessa coleção. Dragão do Brilho Escuro. E... Lutador Colossal. Essa coleção é muito boa. Vamos ver as Secrets. O que que tá escrito aqui? Magia do Aumento de Classe. Força do Caos Argento. Canhestro Silencioso. Slifer. Dragão Celeste. Ok. Se tivesse mais um booster, provavelmente a gente conseguiria completar os três deuses egípcios. Mais um... Mariana Tsukata. Dinatério. É uma carta muito interessante. Algumas estratégias. Leia o efeito dela. Pesquisem. E... Cronomalia Cidade Babilônia. É isso aí então, pessoal. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar vocês que tem um link aqui na descrição do vídeo que leva vocês a mais informações sobre o torneio regional aqui em São Paulo, 12 de outubro. E agradecer novamente o apoio que vocês têm dado nos vídeos do canal. Lembro também que esses boosters você pode encontrar no site da Dual Shop. O link tá rolando aqui. É só clicar que vai direto pra página. Novamente eu peço pra vocês divulgarem o vídeo, mandar pro amigo. E se possível, clicar no joinha aqui do lado pra mais gente poder ver o vídeo. Muito obrigado a todos e até mais.